turma bem-vindos bem-vindas mais uma vez ao canal é do empreendedor canal esse que mais cresce aí com pessoas certas pessoas que querem empreender então de antemão já chamo vocês a vim assistir esse vídeo a curtir compartilhar comentar dá um joinha aí para que nosso vídeo seja impulsionado aí possa chegar mais pessoas que querem empreender no ramo agro no pet shopping de alguma forma quero ligar o start para empreender em alguma coisa eu trago aqui eu mostro as minhas atividades porém já disse não é que eu incentivo vocês a que eu tiver ter um dinheiro investindo que eu invisto não estou aqui para ajudar vocês a ligar a chavezinha aí na mente de vocês para começar a ser dono do próprio negócio tem visto no que eu gosto eu faço o que eu gosto eu amo o que eu gosto e por isso eu convido vocês assistir um pouquinho do nosso dia a dia e hoje esse vídeo aqui é mais uma vez como sempre todos eu quero agradecer imensamente aí as pessoas apesar de ainda ser poucas serem poucas que assistem mais as que assistem deixe seus comentários faça suas perguntas para que a gente possa gerar novos conteúdos para vocês melhorar cada vez mais o nosso canal ali no fundo ali passando alguns vídeos propagandas é do nosso sítio para isso pessoal e hoje aqui a nossa pergunta já vem alguns vídeos atrás as dois vídeos passados alguns shorts é fotos no nosso instagram que está aqui tanto no paraíso das ações quanto no sítio paraíso da feira do empreendedor que aconteceu aqui no e são luís no multicentro sebrae uma feira top 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 quem felizmente perdeu espero que nas próximas estejam para aprender alguma coisa ver algo diferente e o um dos nossos inscritos aqui do canal é o raimundo rock geralmente participa bastante do nosso canal pergunta apoia palavras de incentivos e ele fez uma pergunta aqui para mim para mim passar para eu senti na vontade de trazer para vocês é qual foram as novidades no ramo do agro e pediu para mim contar um pouquinho aqui aqui para os inscritos do canal e parabéns também parabenizou o canal então aí mundo muito obrigado aí por participar por assistir nossos vídeos por interagir então esse é o intuito aqui do nosso canal é trazer pessoas para despertar curiosidades despertar a vontade de ser dono do próprio negócio ou aqueles que estão saindo a iniciativa privada na iniciativa pública vai se aposentar que é uma atividade nada mais como o ramo água para você botão não é um micro empreendimento para vocês como trabalhar não ficar ocioso e em relação voltando aqui em relação à pergunta do raimundo é muito interessante ou eu quero dizer para vocês a mundo e por nossos inscritos que eu não perdi a oportunidade de olhar alguma coisa é para o sítio paraíso porém eu fui na feira o intuito de buscar ver as questões de óculos como eu sabia que já ia ter algumas empresas no ramo de financiamento bancos fintechs a gente foi buscar ver as propostas ver as condições de pagamento que a gente quer melhorar nosso negócio que aumentar o nosso negócio aí já solto de antemão para vocês tendência é crescer a vontade é crescer mas para isso a gente tem que buscar uma linha de crédito e a gente foi ver as condições é teve muitas mentorias na área de finanças é de gerenciar o seu negócio muitas palestras no ramo de negócio de bisa que quem se de sucesso e a gente foi para ouvir essas pessoas ver onde é que a gente poderia encaixar algumas ideias dela dentro do nosso negócio para tentar melhorar cada vez mais trazer o atendimento produto preço para dentro do nosso negócio é porque está lá numa área é o povo não tem um valor é financeiro tão acessível mas graças a deus nossos clientes conseguem comprar gratuitamente diariamente e a gente agradece por isso é mas não fugindo do assunto da pergunta aqui do raimundo é muito tinha lá na feira tinha uma eles chamam uma célula um setorzinho lá arena chama de arena é agro né e com tecnologias é assistir muitas palestras também de casos de sucesso de pessoas do agro do turismo rural parabenizar as mulheres pessoal do nosso Brasil aí muitas palestras de mulheres empreendedoras que empreendem mesmo no ramo rural na área agrícola é eu não sabia o tanto que o Maranhão é rico é na fabricação em indústrias familiares de fabricação de cachaça artesanal cachaças que são exportados até para fora do Brasil é e mulheres administrando parabéns assim como eu tenho uma que ele também administra nosso negócio que a minha esposa parabéns para essas mulheres pela luta pela coragem de determinação que a gente sabe que às vezes o homem da roça é naquele é da cultura tem um aquele aquela rigidez aquela ser rude com mais a mulher consegue-se sobressair e administrar um império de de negócio que consiga crescer mesmo às vezes a tecnologia longe assistência passa distante e a mulher consegue-se sobressair então por roupa o ramo do agro aqui respondendo a pergunta do raimundo já nesse assunto é eu vi lá muito sobre agro a questão de mulheres empreendendo no agro é turismo rural ecológico mulheres administrando tanto na em todas as áreas do nosso estado aqui esses casos de sucesso também vi umas várias empresas que trabalha com sustentabilidade é tentando diminuir o custo para o produtor rural no ramo da ouvindo a capinocultura do leite de também é como eu já tenho eu tô com eu tô com a ideia não tô com o projeto ainda no papo tô botando no papel a gente dentro da nossa área como aparece ali a gente por fundo ainda tem mais quase dois mil metros de terreno por fundo da casa a gente tá com a intenção de fazer um projeto de piquetes para a criação de gado e só que você só botar o gado lá vai ser prejuízo então a nossa ideia já vinha estudando eu acredito graças a de graças a deus na feira eu consegui ver a questão da das placas solares de 30 a 30 volts com a bateria para acumular carga durante o dia para você fazer piquetes e eletrificar essas cerca para o gado do gado pasta em uma área menor é fazer os piquetes rotacionados via via essa proposta viu as quanto é benéfico quanto você às vezes você acha se a é dois mil reais mas se você diluir em 12 em 18 e 24 mensalmente sai um valor irrisório o retorno que você vai ter isso é muito interessante é vi na ouvir no caprino cultura sanidade manejo pessoal agora tem muita 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 coisa boa que infelizmente que não pôde aparecer as extensões já tem a seus motivos mas no ramo do ar como eu falei eu não fui com a intenção de ver muita coisa no ramo do ar eu fui mais por ver o lado da paraíso das ações mas não deixei de assistir algumas palestras como falei para vocês nosso estado é muito rico quem tem uma propriedade que mora numa área rural começa a estudar o que o que tem a mudança na sua propriedade ou na área que você possa explorar pessoal e produzindo através da cana-de-açúcar do babassu outro na área da região do munim quer é fotografias é para casamento é pousadas então tudo isso dentro do nosso estado coisas que eu nem conhecia a os pessoal que investe no turismo na chapada das mesas em todo um todo o campo do estado tem aí o turismo rural e se expandindo cultural também então foi isso que eu consegui né como é que eu consegui absorver tudo isso eu foi o que eu assisti um pouquinho de cada coisa devido o foco eu fui com foco para feira um foco único para feira para aprender para paraíso das ações não vai deixar de ter essa feira ouvir comentários que a expoema ela vai vir com uma força maior e assim aí eu vou estar lá com foco o sítio paraíso mas de antemão raimundo foi alguma tem muitas tecnologias eu espero deixar no comentário aqui uma uma organização não governamental que me deu muito material muito bom em relação à questão de você diminuir custo produzir é sistema de biogás também pessoal aí desculpe já deixei de falar sobre o sistema de biogás com custo muito baixo que você pode produzir o gás aí com esterco de carneiro esterco de gado esterco de porco esterco de galinha é para rodar um motor para você funcionar a luz da sua casa você cozinhar muito prático é um retorno que você talvez você compra no botijão de gás por mês se você fizer um financiamento empréstimo você consegue pagar porque você vai ter uma economia em casa vai deixar de comprar o gás e esse dinheiro do gás que hoje deve estar 130 a 125 reais você consegue pagar esse financiamento porque o custo é muito baixo então foi essas uma das propostas que eu vi pessoal tentando diminuir custo para você conseguir produzir ganhar um pouco mais que hoje está difícil que os insumos estão muito caro mas era um pouco ainda que eu queria responder ao raimundo rock agradecer por ser o nosso inscrito por perguntar e ali um pouquinho das nossas matrizes meu filho minha sobrinha é participando também do sítio paraíso visitando passando final de semana e essas são um pouquinho das nossas instalações como tem vídeos aqui no canal na nossa playlist acompanha essa que tudo é o sítio paraíso e até a próxima muito obrigado porque vocês que participam que se inscrevam que comentam que estão no nosso dia a dia muito obrigado e até o próximo vídeo